O Ministério da Saúde ampliou recentemente o público-alvo da vacina contra o HPV, que é o papaloma vírus humano. Incluiu agora pessoas de 15 a 45 anos que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV, mais conhecido como PrEP. Essa é uma medida que visa reforçar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e cânceres causados pelo vírus. Em Parnaíba, já é possível encontrar a ficha de cadastro para receber a vacina no Centro de Testagem e Aconselhamento CTA. A ampliação do público-alvo é uma resposta às necessidades de prevenção de grupos vulneráveis. O HPV é uma doença sexualmente transmissível associada a verrugas genitais e ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo o colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe. Toda campanha a gente divulga tudo sobre as ISTs, não só das hepatites virais, mas também HIV, sífilis, que epidemiologicamente ainda tem um grande cadeia de transmissão. Por isso a gente está trabalhando com essa diversidade toda, ou seja, várias formas e estratégias de prevenção combinada para o HIV. Por estar nessa campanha das hepatites virais, a gente quer trazer também um alerta que vem crescendo muito o número de casos. Antes, há 3, 4 anos atrás, o tratamento era exclusivamente fora, não era aqui em Parnaíba. Então, as pessoas tinham que se deslocar para pegar suas medicações, fazer suas consultas e diagnóstico, para fechar o diagnóstico. Hoje não, tudo é aqui em Parnaíba. Então, a gente trouxe isso para cá. E o que era 4 a 5 pacientes, hoje nós temos aproximadamente 30, ou um pouco mais de 30, porque às vezes tem em trânsito. Então, você vai dizer, parece que aumentou o número de casos. Não, não aumentou. Apenas eles estavam subnotificados. É por isso que o CTA vem trabalhando há mais de 3 anos e meio, quase 4 anos, com novas estratégias. A PrEP, Profilaxia Pré-Exposição, é uma estratégia de prevenção ao HIV, que consiste na utilização diária destes medicamentos antirretroviais, por pessoas que não possuem o vírus, mas estão em alto risco de exposição. Estudos demonstram que a PrEP pode reduzir significativamente o risco de infecção pelo HIV, proporcionando uma camada adicional de proteção, especialmente para homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis. A psicóloga do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA de Parnaíba, ressaltou a importância do trabalho realizado no local, destacando que todas as ações são conduzidas com máxima descrição e respeito à privacidade dos indivíduos. Nesse atendimento, é explicado que a gente faz a entrega da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que antes de 72 horas a pessoa pode estar tendo acesso a essa medicação para garantir que se ela teve contato com HIV, ela não vai contrair, se infectar, precisar de tratamento. E a entrega também da PrEP, que é uma pré-exposição. Há muita gente que prefere ter o uso da PrEP diariamente para se expor e não contrair o HIV. Mas a gente sempre explica que a PrEP não previne de outras infecções. Por isso é importante a vacina. A gente incentiva as pessoas a se vacinarem contra a hepatite B, contra a HPV. Também explicamos um pouquinho sobre as outras infecções e os locais que as pessoas têm acesso a essas vacinas. A busca por atendimento no CTA de Parnaíba é fundamental para que cada pessoa receba o tratamento adequado ao seu caso específico. O local está equipado para oferecer uma gama completa de serviços, desde a testagem e diagnóstico, até o acompanhamento contínuo, garantindo que todos tenham acesso aos cuidados necessários. Daniel, acesso, ampliação de acesso aos cuidados necessários, essa que é uma política pública fundamental em todas as áreas da saúde, mas especialmente a gente sabe aí dessa luta, né, que é essa doença sexualmente transmissível e que ainda não tem a sua cura descoberta, que é exatamente o HIV. Viviane, qual é importante também essa preocupação na atualização das pessoas, ou seja, ampliar ainda mais esse número de pessoas para poderem serem atendidas e prevenir, porque nós sabemos que o Brasil é referência em vacinação e referente à do HPV, que é essa a qual está sendo trabalhada em questão, são mais de 100 tipos. Então, há uma possibilidade muito grande, né, de contaminação, disso a pessoa ser acometida, mas a preocupação realmente com essa prevenção através do imunizante é para evitar 14 que são cancerígenos, como colocou o Lucas na reportagem, né, câncer que atinge as regiões genitárias de homens e mulheres, como o colo do útero também, as mulheres acabam sendo muito vítimas disso. E o quão é importante fazer essa intervenção com, ampliando cada vez mais esse público, nós observamos agora tem até 45 anos, para que as pessoas possam também ser assistidas, porque na adolescência, agora com 45 anos também, já é possível essas pessoas terem esse beneficiamento. E o mais importante, né, a disponibilidade do município de Parnaíba sem a necessidade do deslocamento para outro local. Daniel, e é importante a gente cada vez mais tratar e debater esse tema, porque ainda há muito preconceito e estigma em relação às ISTs. Por exemplo, o HPV é um vírus que é muito comum entre a sociedade, entre as pessoas, infelizmente, às vezes, acaba existindo ali um preconceito que estigmatiza determinadas parcelas da população. Na realidade, pode sim atingir qualquer pessoa ali que tem a vida sexualmente ativa. Eu lembro que, recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga revelou que um dos seus cânceres, que ela já enfrentou por três vezes a doença, foi exatamente ocasionado por conta do HPV. Viviana, aqui os dados do Ministério da Saúde informam, até março de 2024, pelo menos a informação mais recente, que 84.926 pessoas usavam a PrEP, e destas pessoas, 82 são homens que fazem sexo com homens, a informação do Ministério da Saúde, 3,2% mulheres trans e travestis, e 6,7% homens cisgêneros e heterossexuais, e 6,8% mulheres cisgêneros. Trazendo aí essa realidade, inclusive, o próprio Ministério da Saúde destaca que isso acaba, de certa forma, contribuindo também com a estigmatização, e lógico, com esse tipo de intervenção, isso vem trazer mais qualidade de vida para as pessoas, especialmente a prevenção e saúde.